Oi meus amores, tudo bem? Estou aqui na minha quarentena, espero que vocês estejam também. Fiquem em casa, tá? Não esqueçam disso. Olha só, gente, vamos falar hoje de Mariana Ferrão, mas antes disso, clica no sininho, compartilha nossas entrevistas, tá super bacana. Recentemente recebi recadinhos incríveis de vocês nas minhas redes sociais, né, que é arroba Lissa Gomes, repórter, lá no meu Instagram, então me sigam também, tá? Gente, vamos falar hoje de Mariana Ferrão? Mariana Ferrão que recentemente revelou que está com Covid-19, o novo coronavírus, e ela foi flagrada caminhando em seu condomínio, onde ela mora, né, gente? Os moradores ficaram super revoltados com essa atitude da Mariana e foram na administração do condomínio reclamar sobre isso. Então, ela foi notificada, né, a Mariana Ferrão, pra quem não lembra, ela apresentava o bem-estar na Globo, né, então ela entende muito bem o que é falar de saúde, e estava caminhando ao ar livre, ela devia estar em isolamento. Ela foi notificada pela administração do condomínio, pelo síndico do condomínio, e voltou a ficar em casa. Então, Mariana, meu amor, vamos preservar a vida, vamos preservar esse momento que é tão importante. Fica em casa, porque você não mora sozinha no condomínio, tá bom? Então, pensa nisso, tá bom, gatona? Você que fala de saúde, que entende de saúde, que fez um programa sobre saúde, eu acho que está na hora de pensar no próximo, não é, meu bem? Beijo pra você, Mariana. Pensa nisso. Beijo pra você, Mariana Ferrão. Beijo pra você.